A Trajetória de um Menino Simples Vem, 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 vem ser feliz Vem pedir bis com Djalma O craque do futebol Exemplo de vida não tem igual Vem fazer parte com a gente Dessa corrente pra frente Djalma no mundo é ídolo Ele é Brasil, ele é bem brasileiro No futebol ainda é alegria Djalma Santos ama e quer ver o seu povo feliz Djalma Santos ama e quer ver o seu povo feliz A Trajetória de um Menino Simples ao Melhor Lateral Direito do mundo, bicampeão mundial Orgulho de uma nação, referência de gerações Anjo negro do futebol, brasileiro Seu lema é disciplina e dedicação Vitalidade de atleta perfeito Vem, 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 vem ser feliz Vem pedir bis com Djalma O craque do futebol E não tem igual O craque do futebol Exemplo de vida não tem igual Vem fazer parte com a gente Dessa corrente pra frente Djalma no mundo é ídolo Ele é Brasil, ele é bem brasileiro No futebol ainda é alegria Djalma Santos ama e quer ver o seu povo feliz Djalma Santos ama e quer ver o seu povo feliz Vem, 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 vem ser feliz Vem pedir, vem, esconde, já, mas O craque do futebol, o centro de vida não tem igual Vem fazer parte com a gente, dessa corrente pra frente Djalma no mundo é ídolo, ele é Brasil, ele é bem brasileiro No futebol ainda é alegria Djalma Santos ama e quer ver o seu povo feliz Djalma Santos ama e quer ver o seu povo feliz Djalma Santos ama e quer ver o seu povo feliz Djalma Santos ama e quer ver o seu povo feliz